Já acabou, foi tão rápido hoje assim, fala sério, meu. Nossa, hoje foi voando, mas o importante é que amanhã a gente vai estar de volta aqui no mesmo horário. 4 da tarde. Ao vivo, você não pode perder. Eu não vou perder, você vai perder? Eu não, vou estar aqui. Então tá bom, a gente vai estar te esperando, valeu, até lá. Beijo. Isso aí, valeu. Valeu, Júlia. Valeu, Júlia. Muito bom, hein. Tirar um nick já aqui também. Valeu, gente, valeu, gente. Não, vamos manter que eu tô com umas ideias aqui, acho que dá pra gente fazer mais um bloco hoje. Não, acabou já. Como assim? Não, não, mas umas ideias, tem coisas que vocês não exploraram, eu acho que dá pra fazer. Sério, não, não. É ao vivo, 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 é ao vivo. Não, gente, mas sério, pode confiar, pode confiar, coloca mais um bloco aí, coloca mais um bloco aí, produção. Não, mas falando sério aqui, é ao vivo mesmo, cara. Ah, aqui ninguém é criança, gente, todo mundo sabe que leva tipo 30 minutos, mais ou menos, até chegar à TV da galera. Vamos esperar um pouco, vamos derrubar esse último bloco e fazer. Você tá louco, 30 minutos. Gente, 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 gente. Leva só tipo 30 segundos a imagem pra sair daqui, chegar na tela de casa, sabe, meu? Uma cobra com pata na China, Caco. Vocês não falaram disso. Uma cobra com pata na China. Encontraram uma cobra com patas na China e vocês não falaram disso, gente. Eu acho que vale a pena. Mas não é o tema. Eu preciso ir embora, Pedro. Não, mas é sério, só mais 15 minutos. 15 minutos a gente dá esse serviço. Mas, meu, não tem como. Só se viesse uma notícia tipo bombástica, tipo... Tipo a vida não morreu. Não, não, morder... Você vai dar 30 segundos pra ele, diretora, é isso? Não, não, não. Eu preciso de, no mínimo, 15 minutos. Morderam a cabeça de uma criança, um camelo. Um camelo morderam a cabeça da criança. Hoje isso não acontece toda semana, gente. Olha o que ele quer mostrar, diretora. Ó, você acha que rola isso aqui? Gente, gente, gente. Fala sério. 30 segundos, gente. A gente derruba o Dobradinha. Derruba o Dobradinha. Programa de clipe. Ninguém liga pra programa de clipe. Não tem nem apresentador. Quem é que você aclamar? Olha o que ele tá falando, que ninguém liga pra programa de clipe. Ninguém liga pra programa de clipe. O negócio é informação, mix diário. Porra, vai bombar. É sério, gente. Ah, não. Preciso ir. Tchau. Não, tudo bem. Eu apresento com o Caco. Não, eu apresento com o Caco. A gente apresenta junto. Não, pera aí. Eu só acho que o Dobradinha não vai rolar. É sério. Não, não, não. Você tá louco. Eu tenho que gravar também uma parada. Não tem nem apresentador. Quem é que vai reclamar, cara? Eu preciso ir. Cara, sintonia. Sintonia, gente. Pô, sério. Vocês não têm visão de TV. É por isso que a TV não bomba aqui no Brasil. Vocês têm que aprender a usar a televisão aqui. São muito... Não. Mix diário. De segunda a sexta, 4 da tarde. Com Caco de Castro, Marina Santelena e Pedro Coen. Comigo mesmo, né?